6h47, eu começo esse bloco fazendo um alerta solidário. O Emoan convoca com urgência doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque que está em níveis críticos há pelo menos duas semanas. Quem tem os detalhes para a gente é o Valdir Adriano, na tela dos 6 horas. Pois é, está crítico o estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Amazonas, o Emoan. Por isso, o próprio órgão está solicitando a presença dos doadores voluntários para que eles tornem a procurar aqui o Emoan para efetivar a doação de sangue. Isso em todos os tipos sanguíneos. Para doar sangue, é importante que a pessoa tenha acima de 50 quilos, tenha idade entre 18 e 60 anos e também possa estar gozando de boa saúde. É importante trazer um documento com foto para que possa efetuar essa doação de sangue. No caso dos menores de idade, abaixo de 18 anos, é importante estar na companhia dos pais ou responsáveis. A doação de sangue pode ser feita aqui na própria sede do Emoan, na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus, ou na unidade da zona leste de Manaus, que fica lá na maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José. O Emoan funciona de 7 da manhã até às 6 da tarde. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Se você puder, dois sangue, viu? Hoje começa o feirão de venda de pirarucuiz, pelo menos 30 toneladas desse peixe, né, de manejo. Estão disponíveis para vendas a preços bem abaixo dos de mercado. Eu vou ao vivo para lá com a Bárbara Mitoso para falar sobre essa feira. Olá, Bárbara! Mariana, bom dia novamente para você também que está nos assistindo. Antes de falar de preço, Mariana, eu queria que você desse uma olhada no tamanho desse pirarucu. Olha só, fiquei realmente, assim, impressionada. Inclusive, conversei com os pescadores que pescaram aí esse peixe enorme, que inclusive falaram que deu trabalho, viu? São pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, na zona rural de Fonte Boa. Aí, olha só, a gente vai saber um pouquinho agora dos preços com o seu Edivaldo Correia, né, que é coordenador aqui da feira de pirarucu. Seu Edivaldo, como é que está a situação dos preços? A partir de R$ 5,00, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos aqui, os preços que variam de R$ 5,00 a R$ 22,00, né? O que é R$ 5,00, meu amor? R$ 5,00 é essa parte do peixe que a gente chama que é a carcaça, que é a mistura de rabo, cabeça e tudo mais, é R$ 5,00, né? Ou o filé, que é o lombo do peixe, que é essa parte aqui, é essa parte onde faz essa divisa, que é R$ 22,00. E a ventrecha, que é essa parte que nós chamamos que é a picanha do peixe, que custa R$ 14,00. E se você quiser ver o corte no meio transversal, ele sai apenas por R$ 17,00. Ok, muito obrigada pela participação, seu Edivaldo. Olha só, Mariana, a feira, ela vai até às 4 horas da tarde, né, seu Edivaldo? Hoje a nossa previsão é de em torno de umas 15 horas e amanhã abrimos ela novamente. Então nós trouxemos aí, para comercializar nesses dois dias, mais de 6 toneladas de pirarucu, que dá mais de 100 pirarucu e vai ser comercializado nesses dois dias. Então, venham, aproveito aí e ajude a valorizar o trabalho dos meninos, na questão do manejo do pirarucu dentro das unidades de conservação, nesse caso aqui da unidade de conservação do Mamirauá. Obrigada. Olha só, a feira, ela fica aqui na sede da Faz, viu, na Avenida Álvaro Braga, no Parque 10. Então não perca essa oportunidade de comprar aí um pirarucu num preço baixo. Volto com você. Obrigada, Bárbara. É bem pertinho ali da bola do Mindu, né, você vê imagens aí da feira ao vivo com a Bárbara Mitoso. Imagina esse pirarucu, você passeando de canoa pelos rios aqui do Amazonas e esse pirarucu enorme boiando do seu lado. Eu não sei qual seria a minha reação, não. Eu sei que ele é muito gostoso, viu. Nessa quinta-feira começou a segunda edição da Expodonto Biodental lá na Arena da Amazônia, com palestras, cursos e também atendimento gratuito à população. Vamos ver. Armando Lopes é especialista em implantes. Ele veio palestrar sobre os cuidados com o tecido ósseo. Exatamente. Hoje em dia, a reabilitação com implantes é um processo extremamente delicado e que visa muito mais do que substituir o dente. É devolver naturalidade do sorriso. Assim como ele, dezenas de profissionais irão ministrar cursos e palestras para a comunidade acadêmica. Essa é a segunda edição da Expodonto Biodental, que ocorre até sábado na Arena da Amazônia. Vai ser um evento bem legal. Gratuito, para acadêmicos de odontologia, para profissionais da odonto, auxiliares, qualquer pessoa que se interesse por esse mundo da odontologia. Laina Azevedo está no oitavo período de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas. Ela veio adquirir conhecimentos sobre saúde coletiva. Quando a gente fala de saúde coletiva, a gente fala automaticamente de prevenir. E eu acho que prevenir é o que nós estamos precisando no momento. Além da qualificação profissional, o evento também oferece atendimento gratuito à população. Agora eu vou conversar com o cientista político, Elso Ribeiro, no nosso Café com Notícias. Muito bom dia, doutor Elso. Muito obrigada pela sua participação ao vivo hoje aqui com a gente para falar de assuntos que vêm repercutindo esses dias aí, né? Esses escândalos no interior do Estado do Amazonas. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia aos telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Agora, ontem nós acompanhamos aí a Operação Patrinos, o Ministério Público. Nós noticiamos hoje os escândalos em Presidente Figueiredo também. Então, muita complicação aí no interior do Estado envolvendo os nossos políticos, né, doutor? O que que acontece? Falta fiscalização desses recursos. A gente vê muitos recursos desviados aí de pastas importantes, como a saúde, como a educação, por exemplo, para pagamentos de propinas, para contratos irregulares, enfim, para beneficiar pessoas ligadas sempre ao chefe do Executivo. É, ontem nós tivemos essa desagradável surpresa do interior sendo tocado, né, por esses eventos, né, tanto o Coari quanto o Presidente Figueiredo. Eu acredito que a gente tem que ter prudência. Num primeiro momento, no caso de Coari, por exemplo, há indícios, né, que nós estamos vivendo um momento, Mariana, extremamente delicado do nosso país, onde conquistas fundamentais garantidas na Constituição têm sido deixada um pouco de lado. Então, eu acredito que, acima de tudo, no caso de Coari, na Operação Patrinos, a gente tem que pensar nos princípios constitucionais que envolvem o caso. É lastimável, como você citou, nós vislumbrarmos a hipótese de que 100 milhões de reais foram desviados em dois anos, né. É um enriquecimento aí, e detalhe, uma carência para a população imensa. Se nós formos visitar os interiores, eu digo no plural, que é quase a totalidade, o que você observa, a carência de infraestrutura, né, as ruas mal pavimentadas, sem meio fio, carências de fato. Então, quando você vê 100 milhões serem retirados da população para o completamento indevido, é lastimável. Agora, eu acredito que temos que ter prudência também. Foi encontrado também uma determinada quantia na casa de um... Sim, de um assessor do prefeito. De um assessor, né. Exatamente. Eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que observar os fundamentos constitucionais do contraditório da ampla defesa, ouvir o prefeito também, para ver o que ele tem a dizer. A esclarecer sobre essa situação, né. Doutor, como é que ficam aí os reflexos políticos, né, diante de tantos escândalos, né, o vice deve assumir lá em Coari, lá em presidente Figueiredo, não tem mais nem prefeito e nem vice, os dois foram caçados pelo TRE, como é que fica aí no cenário político essa situação? É, vamos lá, vamos por parte, vamos pegar a Coari. O vice-prefeito de Coari era, era a atual deputada Maiara, que ela foi, inclusive, a mais votada do pleito. Sim. Cerca de 50 mil votos, é muito voto, né. Muito voto. É, o que que ocorre? Coari está sem vice-prefeito. Nesse caso, a lei orgânica do município, que é muito parecida com as demais dos outros municípios, determina que o presidente da Câmara Municipal assuma. Mas ele foi preso. Na Operação Patrinas, ele também foi preso. Sim. E aí houve uma mudança recente na lei orgânica do município. Quem assume, doutor? Pois é, como houve essa mudança, quem assume é o procurador do município de Coari. Se ele não tiver, vai ser o secretário da Casa Civil que vai assumir. Então, provavelmente, o procurador do município de Coari vai assumir. Ele foi nomeado, evidentemente, pelo prefeito, né. E ele vai tocar enquanto o prefeito estiver preso ou afastado. O senhor acredita que deve haver eleições suplementares? Ou não, já que ano que vem é ano de eleições municipais, inclusive? É, veja bem. Se houver, de fato, o afastamento definitivo do prefeito, em 90 dias, a lei orgânica do município determina em 90 dias novas eleições. Se houver, mas é bom lembrar que o prefeito ainda não foi nem julgado. Isso aí é uma operação policial. Investigativa. Investigativa. E ele está preso. É uma prisão temporária que, a princípio... Mas ainda não foi condenado, né? Não, ele ainda não foi nem julgado. Nem julgado, exatamente. Começam as oitivas hoje. Ele começa a ser ouvido hoje. Eu lembro que essa prisão provisória, ela dura cinco dias. Ela pode até ser prorrogada por mais cinco. Pode ser que ela seja transformada numa prisão temporária. E aí, isso vai acarretar, talvez, um processo de afastamento dele pela Câmara Municipal. Isso tudo hipóteses, né? Pode ser que ele nem seja julgado. Pode ser que isso aí seja arquivado no meio do caminho, caso ele prove que não houve esse desvio. Tá certo, doutor. Muito obrigada aqui pela sua participação. Nosso tempo é curtinho, mas já deu para ter uma ideia de como vai ficar a situação lá em Coari. Não tem prefeito, não tem vice-prefeito, não tem presidente da Câmara. A coisa está complicada por lá. Mas a justiça acerta depois os passos, né? Mariana, quem sofre no final é a população, infelizmente. Infelizmente. Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos. Eu vou com imagens de trânsitos motoristas que passam ali por aquela área do Parque 10. Vamos mostrar aí como é que está o trânsito por lá. O pessoal que ainda está saindo de casa, trânsito já pesado nesse horário, hein? Ali próximo à bola do Mindu. Eu me despeço de vocês, agradecendo a sua companhia nessa sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez. E a gente volta a se encontrar na segunda, às seis horas em ponto. Até lá!